Racionamento, amanhã ficam sem água, Sudoeste, Cruzeiro Novo, setor de indústrias gráficas, Jardim Botânico, Taguatinga Sul, setor Primavera, Arniqueiras, Areal, Riacho Fundo 1, Guará 1 e 2, Comunidade Engenho Velho na Fercal e os bairros Bom Sucesso, Residencial Oeste e o Centro de São Sebastião. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. Olha só essa história. A Madonna se encantou com o trabalho de uma artista daqui de Brasília. A rainha do pop chegou a postar um vídeo com a cantora Eve nas redes sociais. Veja só como tudo aconteceu. Na página de Madonna no Instagram é possível ver a postagem que tem mais de 260 mil visualizações. A estrela norte-americana filmou o que chamou de uma típica noite em Lisboa, um fado, o estilo musical mais famoso do país. A brasiliense Eve aparece no vídeo em destaque cantando. Como se não bastasse, Madonna ficou tão impressionada com o talento de Eve, que fez uma postagem só da cantora do store. Um dado momento teve um intervalo dos fadistas e o violão veio parar na nossa mesa. Eu cantei O Mundo é o Moinho e depois cantei aquela música em crioulo. Então ela começou a filmar. Não achei que ela fosse postar nada. Eve está passando uma temporada em Portugal gravando o mais novo CD, que tem a produção de Nelson Mota. Eve é brasiliense e começou a cantar aos cinco anos de idade e já emplacou músicas em novelas e filmes. Boa noite pra você e até amanhã, hein? Juízo! Tchau, tchau!